O acidente foi no quilômetro 400 da BR-060. Motorista Abraim Pereira Cirilo, que morreu na hora, seguia de Jataí para Rio Verde quando perdeu o controle da carreta. O veículo estava carregado com 50 toneladas de soja e ficou tombado na pista. Com o tombamento, o motorista de 54 anos foi arremessado para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos. A suspeita da Polícia Rodoviária Federal é que ele não usava o cinto de segurança. A esposa deste motorista estava no veículo junto dele, foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada para um hospital aqui de Rio Verde. Houve derramamento de soja na pista. Com isso, a rodovia ficou fechada por cerca de seis horas, formando um congestionamento de cerca de três quilômetros.